Ai meu Deus, homem do bujão, já veio cobrar. Olha, quem vai lá atender é o Jefferson Soares. Ô Jefferson! Jefferson! Jefferson Soares! E aí? Eita, crânico, lá vem. Eita. E aí? Fez o que nesse carnaval? Rapaz, já disse, hoje falou comigo. Quem, meu amor? Quem falou? Ela mandou em bancha pra você. Jefferson quem? É, Jefferson não, é do porra. Sim, mas quem falou, menino? A tiz. A CBD, aquela... Pelo amor de Deus, Cicinha, vem cá, vê se entende. Vê se entende, me conta. Ela mandou em bancha pra você, era... Era quem? A tiz. A CBD. Quem é que ele tá dizendo? A atriz do SBT. Sim. Mandou em bancha. Mas que atriz é essa? Rapaz, deixa eu ver aqui o nome dela. Eita, como é importante, né? Pra lembrar. Nada. A Ana Ara, né? Do vídeo da Brenda. É. Você tem se comunicado com ela, é? Eu tenho com ela. E o que é que você pretende com ela? Os pais dela sabem? Rapaz, porque ela é minha amiga, pô. Tá conseguindo as intenções com a mina não, né? Você sabe quem chama mal, galinho? Quem pensa mal é você, que eu lhe conheço. Ah, é. E esse carnaval, sinto saudade de mim desse carnaval? Sinto de... Eu queria ir achar a vália com você. Fazer o que, Jefferson? É, filho do porra. Sim, fazer o que? Eu queria ver lá, a da vália, topado lá e chavador lá. Eu achei o máximo. E me diga uma coisa. E aí, todo moleque piranha. Não é, menino, com a mão assim coisada, né? Ah. E me diga uma coisa. Fale, fale. É, mas tarde tem uma surpresa pra você, viu? Obrigado, viu? Oxe, não sabe nem o que é. O que é que menino mogli tem, hein? Isso, menino. O que é? Calma, hein? Menino mogli já tá chorando. Ah, Fé Maria, acabou de acordar. O que é, hein? Quem tá chorando já, hein? Ah, minha mãe saiu. Ah, Fé Maria. Não posso fazer nada. Em duas semanas que não me vê? Depois vem me pedir brinquedo, viu? Meu, hein? Precisa interesseira. E aí, meu filho? Tem feito o que? Tá sabendo do babado? Olha, tá vendo que as fofocas vai desatisar. Que Branca disse que se não ganhar a bolsa da Dior, nem dá chanel, não aparece mais nos seus vídeos. Mas isso não é Branca, que diz não. Isso é você que diz. Que Branca não sabe nem o que é Dior. Se você perguntar Branca é Dior, ela vai achar que é um remédio. Me conheço, Calma, que pá. Me conheço. Que todo mundo tem a bolsa da Dior? Meu Deus, eu não tenho. Não tem porque não quer. Não, mas eu não tenho. Mulher, pare de ser. Pare de ser. Ó, você fica achando que você é Bioncê, entendeu, querido? Você tá achando sim. Meu filho, muita gente tem inveja do meu corpo. Quem tem? Eita, que tombaço. Todo mundo fala. Alguém da vila tem inveja do seu corpo? Todas. Eita, quem? Todas. A Tamara, a figurante, a mulher. Eita, como é de baixo, Calma, Pabllo. Até a Branca, minha própria mãe. Ah, velho, Magui, como você realmente se ama, né, meu amor? Eu me amo. Eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eita, como é de boche. Acordou, meu amor. Como é que foi o carnaval? Foi péssimo. Não saiu pra casa nenhum. Foi pra casa da minha filha. Só. Dê um oi, pessoal. Hum. O que que tá acontecendo? O que pinteou o cabelo hoje tão cedo? Hein, Calma, Pabllo? O que foi que ele fez no carnaval? O que? Quebrou as coisas. Olha o vidro laxado que ele laxou. Foi não. Olha, de guarda-roupa. O que foi que fizeram com o cabelo de mogui? Hein, Reganhão? O que foi que aconteceu? MD. Tá raiva do crânico, a mãe saiu. Quem encontrou? Não. Pior que essa. Não, não cai uma lágrima, não, meu amor. Chora. Entendeu? Paula Brack, nova atualidade. Vai assistir isso, não. Vai... Olha, olha, olha o ator aí. Um, dois, três, passou. Ai! E vocês sabem que branca é blogueira e branca tem o quê? Tem mais de um milhão de setores, né? Tem um milhão em quanto, Calma? Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos. E faz as propagandas dela, viu? O povo ama. Quem vende é ela. Eita, olha a baixaria. O ventilador, meu amor, que você mandou consertar, o homem tá aí cobrando. Venha, minha filha, venha. Vai ver o que é. É melhor pra gado que tomar uma exclamação aí na porta. É a neve e finge que tá doente e se esconde. Eu peguei ela no frango, aí finge que tava doente. Eu comprei nada. É o cabelo. Tá só no carboidrato, né, gata? O que é carboidrato? Pão. Ixi, como ela sabe. Lembrou, né? Lembrou. Só uma EVA que é branca. É. Só de vez em quando, né? De vez em quando ela é. Gente, até a pele que calma, Pabllo, tem cuidado de branca. Ó, nega dona Cissa, que ela cheia de feridinha, né? Cheia de feridinha pra isso, ó. Não vê nada. Pra outra pessoa. Qual é os cremes que você tá usando? Os cremes, branca? Qual é como? Os cremes caros, minha filha. Mas é qual é? Tá apertando. É porque é da vila que não pode se arrumar, não. Mas os cremes é bom mesmo? Caríssimo. Tem mais gente, não. Só raspando, ó. Ai, como ela tá debochada. Tem muito cabelo. Vou aquela cabelo grossa. Mas não afine, não. Você tem a mania de afinar. Parece cabelo de... Não. Toda a vida. Quando eu estudava, eu pivetão. Dizia assim. Quando eu falava sobre a sobrancelha, às vezes ela ficava tão fina no mundo. Não é que é minha filha? Meu filho é desse jeito, né? Não. Coisa mais grossinha. Porque senão fica sem sobrancelha. Porque é só o fiapo. Fiapo? Sua sobrancelha é muito cabelo. Cabelo grosso. Cabelo ruim, né? Não é o cabelo. O cara quer dizer. Fica da peste. Cabelo envenorou. Ai. Dá pra não tocar a minha espinha. Vamos ver. Como é que foi seu carnaval, hein, Simone? Ela foi opada. Quem foi opada, menina? Não tá debochada das vizinhas? Olha a sobrancelha desse pimbondo. Que é uma charrapuna na janela. Você lembra quando eu fazia isso? Ei, você lembra? Você lembra disso, Narcissa? Você lembra a janela aí? Lembro. Bunda branca. Ei, aí a gente ficava todo dia. A gente ficava embaixo da mangueira que tem na minha casa. Aí na minha janela do quarto da minha mãe. Aí uma janela tipo... Cadê? Tem peça daqui, ó. Aí só que era redonda, né? Aí do lado elas conversando, todas as eras. Ei, quando ela virava eu botava a bunda na janela. Assim, pera, né? Assim, mano. Essa é fada mesmo. Quando a gente tolava, já tava lá aquele rabão branco. Tá mostrando a gente. Desde criança, safadinho. Tinha vergonha. É vergonha mesmo, né? Ei, quando não tinha comida em casa, o que eu fazia? Pegava um prato, né? As casas do povo, atrás de sopa. Atrás de sopa, né? Aí quando não tinha salada eu reclamava, viu? Na casa da marineta ela fazia muito fato no feijão, né? Era fato até umas horas, né, nega? Eu dizia, meu amor, o que é isso, hein? Não tem uma carninha não aí pra gente mastigar. Esses pedaços de fato desse tamanho. Mas você gostava? E aí, garoto, como é que tá? Tô bem, meu. Tô mais ou menos, tô com dor de barriga de agora por causa do meu bloco, meu. Uma dor de barriga por causa do quê? Por causa do meu bloco. Oxe, e o que é que tem a ver o bloco com a barriga? Não, meu filho, porque a gente tem 200 camisas, meu. Pega a quê? 200 camisas pra quê? Pra vender, meu. Ah, não vendeu não? Ah, falta 200, meu. Faltou 200 o quê? Falta 200 camisas, eu vendeu 20 reais a camisa. E quando é o bloco? Domingo agora. Onde é que tá vendendo? Na minha sorveteria, lá na sorveteria do garoto sim e na sua turma do masculino. Ótimo, o povo vai. Certeza, o povo adora uma farra. É boa a banda. Vai ter a Priscila Carolina. Maravilhosa, que tá com ela em casa. É. Ótimo, o povo vai. E vai ter boca de fogo, capaz de passar no boca de fogo. Ótimo. Vai ter louco romance. Tá bom, a micareta, né, meu amor? Tudo certo. Estamos aqui debatendo uma coisa aqui pra vila. Qual é o seu sonho? A senhora quer ver essa rua calçada. É isso mesmo, então, né? É. E o seu, Narciso? Não é cerâmica, já que eu boto a minha casa. Sem falar nos tamancos da outra, né? Como é? Sem falar nos tamancos dela. Cara, o que escolhemos aqui nas areias. Calma, tá me só. Pensa em moda, Calma. Sabe o que é, gente? A gente tava numa dúvida aqui eterna. De mandar calçar, não calçar essa rua. Pra não perder a identidade da vila. Mas a gente tá chegando no consenso. Peraí que esse mundo, caralho. Tá chegando no consenso. Deve calçar, mas vai deixar... Vai calçar... Vou conversar com a pessoa aqui. Vai calçar com aquele espagalézinho, pipa. Do sábio, que é bem bonitinho. Não é, Carlinhos. Hum. Não faz isso. Vamos organizar. Não é? Não vou chegar aqui. Estamos ficando velhos. Vamos ver essa rua calçada. É um prazer, então. É um prazer muito grande entrever esse calçado. Ah, então me elogio. O que acontece? Ah, que riato. Obrigado. Eu tô reclamando que não quer pra ser nossa linha. Não quer pra ser? Ela não quer a Madalena. Isso sempre era, né? Ela disse o quê? Não quer não. A Madalena disse... Bota suas cadeiras nas suas portas. Jogar do menor. Ela falou isso. Isso, que bachada de Madalena. Mas a Madalena sempre causou nessa vila. Ela não é. A Madalena é tia dela. Eu vou dizer o casinho. Você lhe deixa tirar. Sempre foi encrenqueirinha um pouquinho. Ela sempre foi. Desde nova, né? Quer dizer, desde nova não, que eu nunca vi esse momento na vida dela. Mas né, não? Diga aí, do Narcissa. De nada, de nada. Não, não, não. É. É, olha. É. Eu não entendo. Cicinha! Ai! Ai, mulher! Mulher, baixou alguma coisa, Cicinha! Deixa eu pra te revendo! Mulher! Olha quem tá lá em cima, Branca. Quem que venha! Vai cuidar de fazer, fazer o café. Tá se achando que a casa dela não é, ela tá boa. Olha, que dá uma pra cair daí. Não baixa a cabeça, não, senão os dentes caem, meu amor. Caralho, não, senão os pregas pregas. Como um Emmy, né? Não, não, não.